Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Hoje é dia 15 de dezembro, é sexta-feira, dia de novenas aqui no Santuário de Nossa Senhora do Rússio E toda novena a gente lembra de todos os devotos de Nossa Senhora espalhados pelo mundo inteiro E você que está me ouvindo agora está incluído e incluída aqui nas nossas orações Por isso nessa sexta-feira, dia da misericórdia também Nós queremos agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós E pedir que Nossa Senhora do Rússio continue intercedendo por nós todos os dias Por isso vamos fazer juntos nosso ato de consagração Nossa Senhora do Rússio, Rainha do Céu e da Terra Padroeira do Paraná Nós vos saudamos refúgio dos necessitados Por vossas mãos intercessoras a misericórdia de Deus jamais faltou Dá-nos a graça de sermos discípulos de Jesus na busca de vivermos a palavra de Deus Transformai a nossa vida em um santuário de amor onde Jesus seja o centro Consagramos-nos a vós cheios de confiança Em vossas mãos renovamos as promessas do nosso batismo Renunciamos a toda forma de egoísmo para vivermos e convivermos como irmãos Mãe do Divino Orvalho que cura e salva Com amor queremos propagar a vossa devoção Nossa Senhora do Rússio, envolvei-nos em vosso manto de amor e proteção Mergulhados nos mistérios da encarnação, morte e ressurreição de Jesus Conduzi a nossa vida para o coração de Deus na ação do Espírito Santo Assim seja, amém Agora a bênção da água e dos objetos de devoção Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida Abençoai esta água que vamos usar para pedir o perdão de nossos pecados E alcançar a proteção contra toda a doença Concedei a Deus que por vossa misericórdia Jorrem sempre para nós as águas da salvação Para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro E ficarmos livres de todo o perigo do corpo e da alma Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção e artigos religiosos Por Cristo nosso Senhor, amém O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Teça sobre você, sobre a sua casa A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo, amém Um grande abraço e fique com Deus